Lá-lá, lá-lá-lá, lá-lá-lá, lá-lá Lá-lá, 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 lá Não eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo Pois corro o perigo, dos nossos amigos, me virem chorar Não quero nem imaginar, se você chegar, e me encontrar No sábio eu lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor, nosso amor Se você chegar, e me encontrar, no sábio eu lhe peço um favor Respeite o insano Música 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 Música